A operação do reservatório numa unidade da SESP, ela consiste do operador. Está tirando, está coletando informações de forma horária. Na usina ele está operando os equipamentos eletromecânicos, verificando o nível do reservatório, o nível de montante, quanto de juzante. Então a coleta desses dois níveis, você faz a diferença entre eles. Nós passamos para o despachante nosso, que faz ali o controle de todas as unidades de produção. E esse nosso despachante passa essas informações para o ONS via Rio de Janeiro.